MÚSICA Olá amigos do YouTube, tudo bom pessoal? Mais um dia de trabalho, vencido graças a Deus Mas tô só o porro Mas é isso aí pessoal Olha só galera Como a gente gosta de bater sempre um papo, né? Queria dividir algo com vocês hoje Primeiramente agradecendo aí, o pessoal gostou do último vídeo, né? Que eu falei sobre o casamento Teve uma pessoa que perguntou assim Eu falei, Nelson, você é doido o cara de falar aquilo em vídeo assim Na caruda mesmo Eu falei, doido sou eu de deixar o camarada aí pro buraco, rapaz Você é louco Não, não A pessoa, ela segue o conselho se ela quiser, né? Se ela não quiser Pelo menos o conselho foi dado Bom pessoal, mas o que eu queria dividir com vocês hoje é o seguinte Então os dois vídeos atrás Eu comentei com vocês Lembra que eu fiz um vídeo no porto, né? Dali do estacionamento da empresa que eu trabalho Falando sobre aquela melancolia, né? Uma pessoa escreveu melancolia lá nos comentários E é verdade mesmo Melancolia mesmo Mas vocês veem como as coisas são Eu fiz aquele vídeo, acho que foi na terça ou na quarta-feira mais ou menos Na sexta-feira Aliás, toda sexta-feira Toda Não tem uma aqui não Toda sexta-feira Na hora do almoço Vem um grupo de japoneses É assim, geralmente ou é uma mulher e mais uma moça Ou é um senhor E mais uma Uma moça e um rapaz Vender pão Pão estilo japonês, né? Muito saboroso Um pão Eu creio que feito em cozinha industrial Porém ele tem características de pão caseiro É pão recheado com ovo É pão Quem esteve no Japão sabe como que é Pão recheado com salsicha É pão de melão Aí você fala Nelson, mas o que tem a ver o pão A ver com o que você está falando agora? Com a melancolia Com aquele vídeo da melancolia Olha só como são as coisas, pessoal Quando a gente fala com Deus Ele se manifesta Ele mostra algumas coisas pra gente Nos detalhes A gente tem que ser observador Temos que ser É... Espertos Nós temos que olhar os detalhes Então nessa sexta-feira Eu tinha olhado, mas não tinha reparado Se eu falar pra vocês que eu nunca tinha visto Eu estaria mentindo Mas eu nunca tinha reparado O que é reparar? É reparar mesmo Fixar os olhos e pensar Olha só que coisa interessante Toda vez que esse pessoal do pão chega Eu vejo que vem sempre uma dupla ou um trio E eu comecei a observar o seguinte O chefe É um japonês Ou uma japonesa Normal Muito simpáticos E a... Os outros dois que vêm junto São pessoas com... Como é que eu posso falar pra vocês? Eu não quero ser ofensivo a ninguém São pessoas com... Com síndrome Ou então com algum problema É... Alguma deficiência Que dá pra ver muito bem Que é uma deficiência mental Mas aonde eu quero chegar com isso? Pessoal Eles vêm tudo uniforme Com uniforme Eles trabalham Eles vendem o pão com alegria E eu fiquei pensando Falei Meu Deus Olha só como Deus fala conosco Olha só como é nos detalhes Que a gente aprende E que... Aprende a tirar respostas Para as nossas questões Eles... Eles estão ali São pessoas Que se você olhar assim Pra sociedade Eles têm Problema Só que eles não se veem Com problema Eles trabalham Eu sei que no Brasil Eu também tenho esse tipo de trabalho Eu não estou falando que é só japonês Que faz isso Mas eu achei tão interessante isso Eu falei Eu tenho que ver isso pessoal Porque isso me fez lembrar Entenda Eu não estou querendo ofender É pra vocês poderem entender E lá O que eles fizeram? Eles montaram Um bento-yá Pra quem não sabe o que é bento-yá Bentô O bentô no Japão É um marmitex É um marmitex japonês Quentinha E eles montaram Esse bento-yá E vendem Os bentôs ali É uma loja de vender Marmitex Digamos assim Pra você poder entender E o que eu achei assim Fenomenal É que quem vende Quem produz São Entre aspas Os pacientes Então eu fiquei pensando Falei Caramba meu Olha aí Que direito que nós temos Claro Direito que nós temos De ter melancolia De ter um dia mal Mas Como Deus Ele mostra as coisas pra gente E isso me remeteu Olha só Me remeteu Ao passado Minha mãe vendo esse vídeo Ela vai lembrar De um pediatra Que o meu irmão Meu irmão tá com 29 anos Meu irmão vai fazer 29 anos O meu irmão mais novo Olha quanto tempo isso já faz Ele E tem Um pediatra Que ele tinha Descendente de japonês Lá em São Paulo Do instinto Inampis Ou INSS Ele O sol tá atrapalhando Né pessoal Não tem o que eu fazer Viu O sol tá se pondo agora Tá lá atrás E Ele também tinha Deficiência física Ele Tudo leva a crer Que Ou ele Teve algum tipo de Problema na hora que nasceu Ou foi paralisia infantil Mas Eu admirava de ver Ele cuidando do meu irmão Olha só como são as coisas Pessoal Aquele dia eu fiz o vídeo Falei pra vocês Falei assim Puxa Hoje eu tô Meio triste Isso Aquilo Eu creio que pela oração de vocês E até A minha própria oração Deus fala conosco Eu fiquei olhando aquilo Só que nós temos que ser observador Nós temos que estar atento Olhar ao nosso redor E parar de olhar Pro nosso próprio umbigo Eu fiquei olhando Aqueles Aqueles Esses jovens Que vêm junto Do pão Trabalhar E ali eu já entendi o recado Ali eu consegui entender o recado Pessoal O sol Eu acho que vai atrapalhar um pouco o vídeo Mas não tem jeito Vai desse jeito mesmo Você sabe que Eu conheço Marmanjo Marmanjo Sabe Que tem pelo na cara Barba Que dorme até meio dia E não quer trabalhar É Conheço Mas até aí tudo bem Aí eu não cuido da vida da pessoa Mas Eu conheço Por exemplo Pessoas Que Estão reclamando da vida Olha O recado que eu tenho Eu não estou aqui para criticar você O recado que eu tenho Para te dizer é o seguinte Até porque o sol está atrapalhando Começa a observar mais do seu lado Não observa o sofrimento das pessoas Observa as que estão superando o sofrimento Você vai encontrar muitos exemplos Não olhe para o seu lado Não olhe para o governo Não olhe para time de futebol Não olhe Para a família Não Olhe Para o seu redor Eu tenho certeza que você vai ter motivos para Mudar de ideia Porque eu mudei Beleza pessoal? Eu vou dedicar esse vídeo A todos vocês Mas inclusive para um amiguinho Para o Flávio Nery O Flávio do quadriciclo Toda semana ele manda uma mensagem para mim Ele é muito simpático E o Flávio Ele é um rapaz que superou as dificuldades Entendeu? É um rapaz que ele superou E tem superado Flávio Esse vídeo é para você Eu fiquei pensando em uma pessoa Que se encaixasse nesse vídeo Esse vídeo vai para você também Tá bom? Pessoal Que Deus abençoe a todos vocês Eu espero que esse vídeo tenha abençoado Embora esse sol ficou nas minhas costas Não tem como eu tirar o sol Sou abençoado Graças a Deus Mas eu Eu gostaria de deixar aqui O recado Que tem pessoas fazendo perguntas para mim Logo, logo eu estarei respondendo Tá bom? Em vídeo E um abraço a todos os companheiros Eu quero mandar um abraço aqui para o Richard A esposa dele Pessoal lá do Sergipe Um abraço É... Sergipe Se eu não errei, Sergipe Eu quero deixar aqui um abraço Muito grande aí Para todos os meus amigos Às vezes eu quero citar nomes, pessoal Mas a gente acaba sendo injusto Quero deixar um abraço aqui para o Sr. Hamilton O Sr. Hamilton entrou em contato com a gente Pequendo informações Tá bom? É... Deixar um abração aqui Para minha mãe, né? Falei da minha mãe Eu quase nunca mando um abraço para ela Mãe Beijão Deus te abençoe Tá bom? Para os meus irmãos E todos os meus parentes também Que eu tenho certeza que assistem aí E vê a cara gorda da minha aqui Um abraço Deus abençoe a todos Que esse vídeo abençoe vocês Falou, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!